E vai passar em frente aqui a camisa da família da faderaia de carro Esse carro não tem a tecnologia embarcada que tem os carros da Fórmula 1 hoje Mas ele é muito mais bonito do que eu de hoje Por isso a gente também aproveita esse sacanagem do pequeno É um carro...